e se você quiser mudar sua realidade no FIFA 23 faça parte da escola e games no FIFA 23 conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição são mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até avançado como vencer mais no FIFA 23 aproveitem o preço promocional fala meus queridos seja muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos ao nosso canal no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como você vai conseguir defender melhor pós atualização do FIFA 23 mas antes não esquece de deixar o like se inscrever ativar o sininho seguir a gente aí nas redes sociais Twitter Instagram TikTok e lembrar que temos vídeos aqui sempre de segunda a sexta ao meio-dia e obviamente acompanha nosso parceiro Gustar Coens melhor preço do mercado tabela atualizada e se quiser faça parte do grupo de trade do Gusta também beleza o rapaziada o que que aconteceu né depois desta última atualização do FIFA 23 o jogo voltou a ter alguns meta antigos né que são as jogadinhas aonde você tem aquele drive and pass né aliás onde você tem o passe forte rasteiro muito efetivo e além disso a jogadinha vovó né que aquele passe para trás ali quando você chega na linha de fundo tá muito forte tá bom então assim tanto esse passe rasteiro forte quanto essa jogadinha na linha de fundo ela tá mais complicada e aí eu resolvi trazer algumas dicas aqui para vocês principalmente sobre o posicionamento e vão fazer com que vocês possam ter um pouco mais de efetividade para defender beleza E aí então vamos lá sem mais delongas primeiro eu quero mostrar um lance aqui básico de uma jogada e mostrar qual é o pensamento que eu tenho tá então aqui ó o que que eu costumo fazer nesse tipo de jogada né deixa eu dar uma limpada aqui beleza toda vez que o meu adversário pega a bola e aqui no caso eu estou de vermelho e eu vou observar uma jogada eu sempre procuro cortar linhas de passe tá e depois da atualização e ficou muito importante porque porque o passe forte rasteiro ele tá muito efetivo nesse tipo de jogada aqui o meu adversário toca rápido aqui o Messi vira dá um comando de ultrapassagem aqui ele já dá o passe é caixa né então o que que você tem que fazer nesse caso toda vez que o seu adversário pega na bola o que que você tem que fazer você tem que encostar na marcação para quê para fazer com que ele não possa dar esse passe para frente geralmente na jogada mais fácil né porque obviamente é aonde ele vai passar que o jogador que tá livre os adversários sempre procuram jogar para frente né então aqui claramente você percebe que houve um comando de ultrapassagem para o Messi que ele tá esticando o braço e um comando de aproximação aqui do Mbappé porque ele tá pedindo a bola no pé porque porque a ideia do meu adversário aqui no caso é fazer o que é tirar esse meu jogador daqui né trazendo ele para cá enquanto esse jogador vai passar no corredor aqui então você sempre tem que fazer o acompanhamento sempre fazer a cobertura depois disso aqui obviamente você já pode trocar o o cursor para esse cara né e marcar aqui certo então isso é extremamente importante de ser feito você sempre observar as linhas de passe do seu adversário para que você possa cortar essas linhas de passe beleza porque se você trabalhar a defesa cortando as linhas de passe marcando com os volantes você sempre vai conseguir prever esse passe rasteiro forte que geralmente é para frente para os jogadores de ataque e aí você já evita você já tira uma arma aí do seu adversário ou seja ele não vai conseguir fazer mais esse tipo de jogada beleza então essa movimentação com os volantes é muito importante lembrando sempre que você for posicionar um jogador rapidamente você usa o botão de cercar e pique se você for interceptar só o cercar e se você for correr atrás do adversário como eu tô fazendo aqui ó você vai usar somente ó o botão de pique tá bom então dito isso vamos seguir aqui vamos dar continuidade agora nós vamos falar daquilo que é o terror dos adversários é o nosso terror na verdade contra os nossos adversários que é quando o adversário consegue chegar numa posição aonde ele tem a possibilidade de alcançar a nossa linha de fundo tá vocês podem perceber aqui que a minha defesa nem tá afundada mas essa bola acabou de chegar aqui e você precisa marcar e aqui já vem a segunda dica né que é onde eu queria falar que é sobre as jogadas de fundo né aquele aquele vovó como é que você marca essa jogada porque eu falei primeiro do passe rasteiro forte mas agora é muito importante você conhecer né a técnicas ter técnicas e ter conhecimento para fazer a marcação na linha de fundo tá bom então beleza você tá aqui obviamente que o seu adversário tá tá com a bola no pé então você vai usar aqui o cercar e vai usar também o botão de pique para você ter agilidade e aí você vai oferecer sempre a linha de fundo para ele porque resto porque quanto mais longe do gol ele tiver é mais difícil ele fazer o gol ainda mais que ele tá com o Messi aqui que é desto que é canhoto e a perna direita dele por ele não ser desto nem é tão boa assim apesar que ele vai fazer também mas daqui não óbvio que eu não vou fazer isso aqui e oferecer o meio aqui para ele poder chegar e fazer a jogada tá então o que você vai fazer oferece ali e ele vai caminhar com a bola aqui pela linha de fundo ele pediu até uma outra passagem aqui e pode até ter atrapalhado um pouco ele nesse momento é muito importante você saber o que você vai fazer porque você tá segurando aqui com esse jogador tá marcando e o seu adversário ele tem um determinado tempo para decidir o que ele vai fazer daqui dificilmente ele vai chutar se ele chutar ele não pode fazer o gol daqui tá a gente confia no nosso goleiro então qual é o correto de se fazer aqui 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 você usa o novo recurso do FIFA tá bom então o que que eu fiz eu vou voltar só um framezinho bem devagar quase imperceptível vamos pegar a jogada de novo vocês estão vendo ó o cursor tá aqui no meu zagueiro eu vou trocar o cursor lá para dentro a partir do momento que ele chega mais ou menos nessa linha aqui daqui para frente eu sei que daqui ele não vai tentar chutar no gol daqui o que que eles vão fazer na maioria das vezes que você quiser te enganar voltar e tentar o passe pelo meio porque aqui naturalmente o atacante vai chegar e vai tentar buscar esse esse local do do campo né porque porque é natural da movimentação ofensiva e aí o que que você vai fazer aqui você troca o cursor para um jogador dentro da área principalmente que tem no centro que esteja aqui no centro né bem na na parte central porque porque você vai usar esse jogador para marcar a jogada aqui o resto mas você vai marcar a jogada ali vai deixar o cara aqui sozinho não aí você vai usar aqui ó o r1 tá pressionando ele duas vezes porque porque aqui você usa uma vez você usa o conter com companheiro duas vezes você usa o conter com três jogadores tá que os jogadores vão marcar para tentar quem tá com a bola ó parei olha o que que acontece ó os meus jogadores a cada um encosta no seu um encosta aqui outro tá encostando aqui esses vão encostar aqui e eu controlo esse jogador para marcar o passe aqui dentro da área tanto aqui quanto aqui beleza porque você tentar passar eu intercepto o vovó se ele fizer uma finalização aqui dificilmente ele vai fazer o gol eu cortei todas as opções dele de passe né então aí ó ele volta eu continuo meu goleiro defende beleza eu vou pegar o lance de novo para a a gente poder abordar da melhor forma possível e aí ó ele foi eu usei a marcação tripla né no caso que é quando você usa três jogadores continuei controlando aqui ele foi chegando perto do meu goleiro todo mundo tá marcado o cursor trocou né porque eu tenho a troca automática na defesa mas tá todo mundo marcado não tem o que fazer vamos pegar a jogada de novo que inclusive é aquela mesmo eu dou aqui a bola veio ali ele levou a bola eu tô marcando troquei o cursor uso a marcação tripla fico marcando dentro da área marcando o passe ele caminha com a bola eu tô posicionado aquele pode tentar o que ele quiser porque a marcação tripla tá fechando ele aqui né todo mundo tá marcado e eu estou com o cursor aqui marcando o restante aqui beleza então jogada totalmente marcado eu posso deixar ele vir aqui inclusive o meu goleiro faz a interceptação e eu fico a bola tá bom é uma jogada extremamente importante novamente eu vou mostrar para vocês a troca de cursor primeiro da área marcação tripla cerca o passe pelo meio não tem como ele fazer o golzinho vovó beleza então meus queridos essa é a dica de marcação pós atualização para que vocês possam evoluir para que vocês possam melhorar porque realmente ficou muito forte o passe forte pelo meio e também essa jogadinha de linha de fundo que é o chamado vovó beleza curtir o vídeo deixa aquele like se inscreve ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais beleza obrigado tamo junto um grande abraço fui